Hoje irei fazer um combate muito interessante, espero que goste. O combate será, gorila contra gorila. Espero que goste. O gorila pesa 160 kg. O gorila é muito forte. O gorila possui braços fortes que pode servir para esmurrar ou agarrar e usar sua mordida. Porém o gorila não tem garras, e dentes pequenos, e ainda tem uma pele fina. Já o gorila pesa 160 kg. O gorila é muito forte. O gorila possui braços fortes que pode servir para esmurrar ou agarrar e usar sua mordida. Porém o gorila não tem garras, e dentes pequenos, e ainda tem uma pele fina. Creio que seria um combate muito equilibrado. O gorila poderia bater no gorila, mas o gorila também poderia bater no gorila. Ambos tem uma pele muito fina, ambos iam morrer por causa do vento. Não ia ter vencedor. Por isso andou. 0% de chance para o gorila contra 0% de chance para o gorila.